Item 15, processo 488.552.14.2005.9 Requerimento de medida cautelar, interposto pela Maracaná U, geradora de energia SA, em favor da usina termoelétrica Maracaná 1.1, com vistas à suspensão das cobranças a título de ressarcimento de índices, funilidade apuradas em função de geração realizada em monta de ferro e estabelecimento pelo ONS. Diretor relator, doutor Reif Barros. Senhoras e diretores, o item 15 é semelhante ao item 14, que nós já discutimos, não só do ponto de vista de sustentação oral, mas também da exposição da Procuradoria. Se me permite, eu vou direto ao dispositivo, que a natureza é a mesma. Dentro do exposto, com os processos 48.500.052.14.2005.9, O voto por deferir o pleito encaminhado pela Maracaná U, geradora de energia SA, com vistas a determinar que o ressarcimento das disponibilidades verificadas em função da geração realizada em montante inferior ao estabelecido pelo ONS, seja apurado, considerando a janela móvel de 60 meses para a UTE Maracaná U, e determinar a CCE que efetue a recontabilização dos ressarcimentos devidos desde o início da operação comercial da UTE Maracaná U, considerando a janela móvel de 60 meses. É o voto. Em discussão? Em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por deferir o pleito encaminhado pela Maracaná U, geradora de energia SA, com vistas a determinar que o ressarcimento das indisponibilidades verificadas em função de geração realizada em montante inferior ao estabelecido pelo ONS, seja apurado, considerando a janela móvel de 60 meses. e determinar a CCE que efetua a recontabilização dos ressarcimentos devidos desde o início da operação comercial da UTE Maracaná U, considerando a referida janela móvel. Solicito.